Ainda falando sobre a repercussão desse caso, eu converso com a deputada estadual e líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, Márcia Lia. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Muito boa noite, Ana Flávia. Boa noite a todos os telespectadores. Márcia, a renúncia é claramente uma manobra do Arthur Duval para tentar escapar de uma punição maior. Isso é fato. Pode funcionar ou ele não escapa da justiça? Olha, pela lei da ficha limpa, ficam inelegíveis aqueles que renunciarem após o oferecimento da representação ou da petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência e dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, como é o caso do Arthur Duval. O nosso Código de Ética também repete essa possibilidade de que o processo continue. Então, eu acredito que mesmo com a manobra que o deputado tentou fazer para ver se ele consegue se livrar desse processo, acredito que ele não vai conseguir. Penso que ele será acasado e ficará inelegível por oito anos, conforme determina a legislação e também o nosso Código de Ética da Assembleia Legislativa. E Márcia, o deputado que hoje pertence ao Partido União Brasil é uma das lideranças do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. A senhora acredita que ele esteja seguindo a cartilha do MBL e que inclusive possa ter renunciado a mando deles? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, desde o início dessa eleição que confundiu o Arthur Duval à Assembleia Legislativa, a gente tem tido crise de representatividade em relação a esse deputado. Ele não representa a população do Estado de São Paulo, na minha opinião, porque ele se posiciona de uma forma extremamente deselegante, não representa a maioria dos deputados da casa e ele deve representar o MBL. Mas nós, deputados, todos apresentamos representações, assinamos coletivamente, assinamos individualmente, representações para que... Situações como essa do Arthur Duval e outras que já passaram pela fecleia sejam punidas com a severidade que se faz necessário. Então, eu penso que os deputados não vão fugir da obrigação da cassação do mandato e de que ele permaneça por oito anos inelegível. E a senhora acredita que a cassação do Arthur Duval, ele pode abrir um precedente de que a violência contra a mulher é passível para a cassação? Olha, eu espero que sim. Pode falar. Eu espero que sim. Nós tivemos o caso da Isapena, em que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, pretendíamos que o deputado fosse cassado. Infelizmente, houve um acordo na comissão de ética e acabou suspendendo por seis meses para se chegar a um consenso, porque não era consenso geral. E, por óbvio, que muitas vezes é melhor você chegar a um acordo do que você não conseguir nenhuma posição. Então, situações como essa, do Arthur Duval, do Fernando Júri, são situações que têm que ser punidas com a capacidade que a Comissão de Ética e que o nosso Código de Ética exige. Então, eu acredito de verdade, Ana Flávia, que nós vamos puni-lo, porque servirá, inclusive, de exemplo, para que outros deputados, para que outras pessoas pensem um pouco melhor antes de ofender, de atingir com violência moral, com violência física, com violência sexual das nossas mulheres. Então, todas nós nos sentimos extremamente vilipendiadas com a atuação do Arthur Duval. Exatamente, que isso sirva de exemplo, né, Márcia? Eu agradeço, viu, a sua participação aqui com a gente no seu jornal. Muito obrigada, Ana Flávia. Um grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto